Eu quero conhecer meu sonho realizado, pode entrar. Quem recebe uma casa sabe que a casa é o alicerce, que a casa é a referência, que a casa é o porto seguro para criar família. Porque nós fazemos questão, sempre que possível, reafirmarmos o nosso compromisso. Com as pessoas espalhadas por todo o Brasil, que precisam efetivamente da ação do governo. A recomendação que recebemos do presidente Bolsonaro foi nesse sentido. Não deixar obras paradas, respeitar o imposto do contribuinte. Morava de aluguel, eu pagava 400 reais, aí a energia, a água, gás, aí uns 500, 600 reais. Com a minha casa agora, eu vou economizar muito. Muito feliz e emocionada por estar realizando o sonho da minha casa própria. Sou-se toda a minha turma, mãe, filho, sobrinho, e eu estou muito feliz. Estou me aguentando de chorar, mas eu estou muito feliz. Quando chama seu nome, você nem acredita, é coisa de Deus lindo mesmo. Estou me aguentando de chorar. Estou a presença da minha classe. Estou me aguentando de chorar, mas eu estou tecido de duas horas. Estou me agradando de chorar e afirmando o açúcar na Faculdade de Francisco. As pessoas an skinsas do shopping. Estou me agradandoau... Estou me agradando de chorar.